O fio arrebentado pela batida do avião da cantora Marília Mendonça continua no mesmo lugar. Ele faz parte da rede da CEMIG, mas nele não corria eletricidade, segundo a concessionária de energia de Minas. O choque contra o cabo de cerca de um centímetro de espessura foi suficiente para que o piloto Geraldo Medeiros perdesse o controle da aeronave. Nós subimos próximo na rodovia e descemos toda essa área aqui para tentar identificar colisão com árvore ou alguma peça de aeronave. Não encontramos nada, nem pontos de impacto e nem peças de nenhuma. E essa pesquisa também fizemos, não sei se vocês viram, de manhã eu fiz um voo de helicóptero com relação à rede elétrica. Nós identificamos isso através do voo de helicóptero e aí identificamos que entre duas torres um cabo foi rompido. Se isso é um fator contribuinte, vai ser a frente estudada e analisada. A nossa equipe chega agora aqui no alto da Serra de Caratiga. Foi bem aqui, em cima dessa torre ali onde passa, o fio do lado direito, do lado esquerdo. Ele acabou sendo atingido, portanto, pelo imotor onde estava a cantora.